Música Ministro Humberto Martins recebe 20 cidadãos no gabinete da presidência do STJ na 16ª edição do Fale com o Presidente e encerra as atividades do projeto deste semestre. Dando continuidade ao trabalho de aproximação entre o Poder Judiciário e a população brasileira, o Fale com o Presidente realizou a sua 16ª edição. O ministro Humberto Martins, presidente da corte e idealizador do projeto, pontuou que o trabalho realizado junto à diretoria e as secretarias do STJ tem se consolidado. Eu fico muito feliz que nós estamos no 16º mês da nossa gestão realizando audiência com os cidadãos e as cidadãs do Brasil. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, do Amazonas à Bahia. Ou seja, todos os estados brasileiros estão sendo ouvidos através das ouvidorias públicas e essas ouvidorias encaminham para a ouvidoria geral. E nessa triagem nós conversamos com a sociedade brasileira. Um dos principais objetivos do projeto é responder com agilidade as demandas apresentadas pelos participantes dentro das possibilidades da presidência do tribunal. E foi essa celeridade que fez com que a Giovana participasse do projeto Fale com o Presidente pela segunda vez. Ela já tinha apresentado uma demanda e nesta edição veio agradecer a agilidade com que teve a sua questão resolvida. Fiquei muito grata e eu acho que é importante a gente dar esse retorno, não só de uma forma pessoal, mas dar esse retorno com apoio a essas audiências que estão acontecendo aí nesse programa. E com tantos resultados positivos, cada vez mais pessoas buscam comparecer ao tribunal e ter esse acesso direto ao Poder Judiciário. A gente como cidadã, eu acho que muitas vezes a gente não faz nem ideia que a gente tem direito a isso, é um direito nosso de estar ali, de ser ouvido. A gente sempre pensa que o tribunal, uma corte dessa importância, é uma coisa inalcançável e não é. Eles são pessoas como a gente mesmo. Fiquei muito satisfeito, correu tudo muito bem, estou muito contente. O Fale com o Presidente já atendeu 180 pessoas e as atividades do projeto serão retomadas em agosto. Quem quiser se inscrever para participar da próxima edição, é só enviar um e-mail para falecomopresidente.jus.br A confirmação será enviada por e-mail até 48 horas antes do encontro.